Comprado no índice, vendido no dólar, pega uma notícia, o dólar chegou a pagar 32 pontos. Vendido no dólar, comprado no índice, vamos ver se vem mais. Pega uma notícia, já abriram o alvo lá no 21, começou a ficar bonito. Começou a ficar bonito pra quem tá comprado no índice, vendido no dólar, vamos pro time, vem pro game, vem pro game. Comprado no índice, vendido no dólar, mais uma. Vamos ver se vai, quem pegou essa notícia aí, diga eu. Bora pra cima, bora pra cima, comprado no índice, com liquidez, piscina de lote até o 900, é bookmap, pagando tudo, mostrando o caminho das pedras. Bookmap, quem não assinou, tá perdendo dinheiro, corre e assina. Vamos ver se vai ao 900, já tem lote lá no 21, buscando liquidez no mercado. Comprado no índice, vendido no dólar, pega uma notícia. Aqui na Stop Curta, o volante, um grande abraço pra todos os amigos do grupo VIP. Sala Zoom sem delay. E os amigos do YouTube, vem pro time. Sala 99, a pressão completa é 599, ainda ganha um mês de sala, vem pro time mesa, proprietária euro, Profit Pro de graça, dá genial e bookmap. Comprado no índice, vendido no dólar, o dólar pagou 31,5 pontos. Vamos ver se o índice vai mais, 400 pontos no índice, tudo nosso. Operando lindamente aqui, abertura de mercado hoje e notícia.